Com o Android Auto, você não precisa encostar no celular enquanto dirige. Ele usa comandos e voz e botões bem grandes para deixar sua viagem super segura. Mostra mapas em tempo real, mensagens, faz ligações e ainda toca músicas. E o melhor, dá pra usar com o Waze. O Google Trips é o aplicativo de viagens do Google. Ele é tipo um agente de viagens que organiza tudo o que você precisa, como reservas e listas de coisas legais pra fazer. E ainda acessa informações offline caso não tenha internet. Bem prático! O ColorNote é um aplicativo simples e prático de bloco de notas. Conta com opções como lembretes, mensagens, calendário e muito mais. Uma função legal é criar uma lista de compras, com possibilidade de marcar itens já cumpridos ou finalizados. Tudo isso com backup online, sincronização entre aparelhos, lembretes na barra de notificação e muitas cores para escolher. Legal né? Aproveite e se inscreva no canal para curtir novas dicas e também para saber sobre novos lançamentos. Tchau! 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 Tchau!